Não, pai. Não tô de cabeça baixa, não. Tá certo. O senhor tem razão. Tá bom. Manda um beijão pra mamãe também. Tá bom. Um beijo, pai, pro senhor também. Tchau. Éricles, o que é isso? Anime-se. Lembre-se do barão de Coubertin. O importante é competir. Olha, Éricles, perder não é vergonha nenhuma. E depois você representou a Malhação muito bem. E eu tenho certeza que tá todo mundo lá querendo te dar os parabéns. Vamos lá fora encontrar o pessoal, hein? Não, não, não vou, não. Desculpa, mas eu não tô com espírito pra festa. Ah, que é isso, Éricles. Vamos sim. Tá todo mundo lá querendo te encontrar. Vamos? Éricles, tava todo mundo torcendo pra você, cara. Vamos lá. Ô, Éricles, você não pode fazer essa desfeita pros seus amigos aqui da academia. É, é isso mesmo. O pessoal tá lá fora. Vamos lá ganhar beijos, abraços, levantar esse astral. Vamos? Ô, Dado. Você, você tava lá no estúdio, não estava? Tava, tava. E a dona Olga, ela voltou com vocês ou não? Não, não voltou com a gente não, Nabuco. O Flávio Silvestre convidou ela pra jantar. Acho que numa boate depois... O quê? Uma boate? Ué, eles são amigos, Nabuco. Sim, mas onde é que já se viu uma senhora fina como a Olga se sujeitando a frequentar um inferninho com esse artista desclassificado, não? É muito... Você tá rindo de quem, hein? Ô, garoto, ô, Éricles, torcer por você foi tão bom como torcer pro Mengão, meu filho. Mas pena que deu Vasco, né? Mas olha, futebol é futebol e amanhã é um outro dia, não é, dona Paula? Éricles, pra mim você continua campeão, cara. Valeu, Éricles. Fui boa lá pra frente, rapaz. Você fez bonito. É, você mandou bem, cara. Deu azar, não fica assim, não. É. Valeu, gente. Obrigadão pela força. Se não fossem vocês, eu não chegaria onde eu cheguei. E não foi muito longe, né, Éricles? Olha aqui, Romão, eu não quero... Romão, para com isso. Respeita o Éricles. Tá bom, eu não vou falar mais nada, minha irmã. Aqui, Éricles. Olha. Éricles. Ô, meu filho, toma aqui um ponchizinho. Não, caderno, obrigado. Eu não bebo. Pode beber, Éricles, que esse ponche não tem álcool nenhum. Ah, é? É, também. Vamos brindar, gente, ao Éricles, que soube beber. Vamos apresentar muito bem a Malhação. Representando? Pô, mas para quem estava representando, eles foram meio fundo, né? Que fundo? O quê? Eles nem transaram. Quem te disse isso, Júlia? Quem me disse? É, Júlia, quem te disse isso? Foi a Magali. E você sabia dessa história e não tinha me contado? Não, é que eu... Ainda se diz minha amiga, né, Júlia? Peraí, a Tainá não tá entendendo. Sabe o que é? É que a Magali tinha me pedido de segredo. E eu não podia contar pra você sem trair a amizade dela, né? E me deixou sofrendo esse tempo todo à toa. Sabe o que é que a Tainá? Que a Magali só me contou semana passada. Mas pra você ver como a nossa amizade tá acima de tudo, mesmo ela tendo me pedido de segredo, eu te contei. A Magali são dois cretinos mesmo, por terem feito isso com você, né? Vai ficar de cara cheia, hein, Liza? Não tem alta, não. Tô brincando. Eu não bebo, não. É porque meu médico diz que eu tenho uma hipersensibilidade à álcool, sabe? E uma vez eu bebi uma taça de vinho e fiquei muito mal. Passei mal, sabe? Que, sei lá, parece que eu tô mais adulta bebendo ponte, mesmo que não tenha álcool.